E hoje vamos falar sobre o meme do momento. Qual que é o meme do momento? Vamos começar já com esse assunto? Boa noite, Souza Mara, tudo bem? Vamos começar já com esse assunto dos memes, pra nós dar risada? E aí depois nós vamos pro assunto do Levi, pode ser? Enquanto isso, já vai deixando seu joinha, já vai clicando no like, pra nós bater já 300 likes e sim, bora. Bom, deixa eu só adiantar pra vocês uma coisa, pessoal, parece que a treta de William com Elizabeth não vai ter fim e agora parece que piorou a situação entre eles, tá? Parece que tá um pouco mais complexa a relação William e Elizabeth depois dessa bomba que eu vou falar pra vocês agora em seguida. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar do meme do momento, né? Tchau, crianças. Tchau. Bom trabalho. Obrigada. Bom, Eliana saiu do SBT, como todo mundo sabe, né? Pessoal aí já já tava com o pé na Globo, né? Era visível isso, a gente sabe, não sabe por que ela saiu do SBT, se foi alguma treta, eu deduzo que seja algum problema, inclusive seja com a Patrícia Abravanel, não sei, com a família Abravanel em si, não com o Silvio Santos, mas com as filhas e tal, que depois que mudou a direção, né, que o Silvio passou a emissora pra Daniela Beirute, a filha dele lá, parece que tudo mudou, os artistas, ó, tipo Raul Gil, perdeu o horário, né, foi pro horário do meio-dia no sábado. A Eliana, segundo rumores, disse que a Eliana pediu investimentos pro programa dela, mas a Daniela, a Patrícia e a Companhia Limitada vetaram. Foi isso um dos motivos da Eliana sair do SBT. Bom, mas a Eliana postou esse vídeo hoje, então, né, aí já, né, que vai pra Globo. Hoje ela assinou o contrato da Globo, ó, já o crachazinho da Globo. Aí, claro que outros artistas não deixaram barato e fizeram também. Tchau, gente! Bom jornal, amor! Tchau, papai! Bom trabalho, Pá, que vai com Deus! Amém! Cesar Filho, claro, aproveitou pra fazer a publicidade do jornal SBT Brasil, claro, né, o cara não é nem louco. Mas aí, quando tu acha que tá tudo certo, vem o ratinho. Ratinho não deixou barato, né, e fez no mesmo. O que tá todo mundo fazendo, né? Tem mais alguns aqui, tem mais alguns engraçados também. Mas vamos falar primeiro do Celso Portioli que ele fez também. Na verdade, um dos primeiros que fizeram após a Eliana foi o Celso Portioli que fez esse vídeo, né, E, inclusive, começaram a criticar ele, que ele tava debochando da Celiana, né, porque ele vai ocupar o horário dela, vai estar sete horas ao vivo no SBT nos domingos e tal. Então, assim, falaram que era um deboche dele e tal, mas não. Aí ele veio e postou um vídeo esclarecendo e eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí, pessoal, o videozinho que eu fiz lá imitando o vídeo da Eliana tá bombando, né? Tem gente que, ah, é desnecessário, ridículo. É brincadeira, gente. Brincadeira. Ela tá valorizando a emissora que ela foi, tá realizando um sonho e eu tô realizando um sonho de ter sete horas no domingo. Eu também não posso celebrar. Sabe o que é isso, ter sete horas no domingo depois de trinta anos trabalhando na mesma empresa? Tenho que celebrar. Eu achei a ideia boa do vídeo dela e fiz igual. Qual que é o problema? Ela celebra a ida dela pra Globo, que é uma grande emissora. Eu celebro a minha conquista de sete horas no domingo do SBT. Se você parar pra pensar, sete horas no domingo do SBT, a única pessoa que teve foi Silvio Santos. E olha só, agora eu tô tendo a oportunidade de fazer sete horas no domingo. Não tem que celebrar? Eu achei que pegar o hype do vídeo ia ser uma boa, porque o vídeo ia viralizar. Internet, não é isso? Todo mundo luta pra viralizar um vídeo. Ó, vou falar uma coisa pra você. A Eliana é minha amiga e eu torci muito por ela. Muito. A Eliana é muito, muito minha amiga. Vocês não têm ideia do tamanho da nossa amizade, entendeu? Então eu torci muito pro sucesso dela. Ela sabe disso, ainda tô torcendo. Eu torço pra classe dos apresentadores. Quando o apresentador vai pra outro lugar, muda de emissora, muda de programa, é bom que o cara dê certo, tem tão poucos no Brasil. Se você torcer pra classe da errada, daqui a pouco tá ruim pra vocês. Tem que torcer pra todo mundo. São poucos apresentadores. Tá bom? Fiquem tranquilos que não é deboche nenhum da minha parte, não. A minha amizade com ela é linda. Beijo pra todo mundo aí. Aí, então, o Celso Portuoli esclarecendo que não é deboche, né? O pessoal, ele fez pra hitar, pra ganhar uma audiência. Porque hoje em dia todo mundo busca audiência. E o Celso Portuoli é um, querendo ou não, ele é um influencer, né? Ele tem um canal no YouTube e posta vídeos também. Então ele fez isso assim pra mostrar que, pô, a Eliana tá bem indo pra Globo. Pô, show de bola. Mas o Celso também ficou muito bem nessa. Porque pro SBT confiar nele e deixar o domingo inteiro pra ele. Poderiam, tipo, colocar, ah, vamos colocar alguém novo apresentar tarde. Não, colocaram ele porque confiam nele. Então, assim, pra ele também é uma promoção, né? Pra profissão dele. Mas aí, pra quem acha que do ratinho ninguém ganha, vocês viram esses outros dois aqui? Ou não? Viram do Iguinho? Do Igor Guimarães? O Igor Guimarães também entrou na trend aí, né? E fez. Claro, tem outros atores da Record também que fizeram. Enfim, bastante gente fez. Nossa, a Eliana, né? Pô, e topo. Mas vamos lá. Mas o último me define totalmente. Acho que vai definir muitos de nós aqui. Pra quem acha que ninguém ganha do ratinho no vídeo, olha aqui. Tô indo também! Tô indo também! Isso é o Tirulipa. Ai, meu Deus. Me identifiquei, cara. Não sei porquê. Não entendi o Naive, mas me identifiquei. Mas pra mim, o melhor é o ratinho. E o... Tô indo, hein? Tô indo, hein? Tô indo, cara. 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 O ratinho e o Tirulipa arrasaram, cara. Comenta aí. Qual que vocês acham melhor? O ratinho ou o Tirulipa? Tô indo, cara. 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 A CIDADE NO BRASIL